Fala, pessoal! Fala, pessoal! Vambora! Vamos ao Tratado Internacional. Eu tenho dois assuntos importantíssimos para vocês hoje. Eu quero primeiro falar sobre o centroavante que o Inter quer. O centroavante que o presidente Alessandro Barcelos está tentando. E é muito bom o centroavante. E quero falar sobre a renovação de contrato de Eduardo Cudê ou as dificuldades para esta renovação de contrato. Vem comigo, vem com o baldaço, mas antes... Solta a vinheta. Vamos lá, gurizada! Em primeiro lugar, eu quero lembrar para você o seguinte. Está com o nome sujo? Isso mesmo, sujou teu nome. Tu teve uma dívida expressiva, não conseguiu pagar, te atrapalhou todo e agora tu está com o nome sujo na praça. Está com o CPF negativado. O CNPJ da tua empresa está preso nas instituições de proteção ao crédito. E agora o que tu faz para sair disso? Ah, baldaço! Eu tenho que pagar o que eu estou devendo para limpar meu nome. Até é! Mas tu pode limpar teu nome antes. Pode limpar o teu nome agora com a Life Acessoria. Nesse WhatsApp que está aqui na tela. Numa ação rápida, segura e eficaz, a Life Acessoria vai limpar o teu nome agora. Antes mesmo de tu quitar o que tu está devendo. Para tu ter o nome limpo de novo, ter crédito para poder trabalhar e fazer as suas coisas. Agora chama a Life Acessoria nesse WhatsApp que está aí, tá bom? Gurizado, o negócio é o seguinte. O Internacional está interessado, está tratando, está negociando com o Lucas Alario. Lucas Alario, centroavante argentino de 31 anos de idade. Jogador que está no Eintracht Frankfurt da Alemanha. Jogou bastante tempo no Bayern Leverkusen por lá também, o time do Arangues. E agora no Eintracht Frankfurt, ele jogou bastante tempo com o Borré, que foi outro nome que foi citado. Gurizada, o Alario, ele tem uma carreira bonita nesses 31 anos de idade. Ele já teve passagem pela seleção argentina também. E ele é um centroavante diária. Diária. Centroavantão. Diária. Ele teve uma lesão muito séria em abril deste ano de joelho. E ele não jogou a temporada inteira. É um jogador que está há muito tempo sem jogar. E essa, para mim, é a grande dificuldade. Qualidade ele tem de sobra. Ele é muito bom centroavante. É aqueles centroavantes que colocam a bola para dentro mesmo. Então, a minha grande dúvida neste momento em relação a esse jogador é a sua recuperação física. Mas aí eu tenho que... Recuperação clínica, na verdade. Mas aí eu vou ter que acreditar no departamento médico do Internacional, né? Winter tem médicos suficientemente competentes para ir lá e fazer um exame médico no jogador e saber se ele tem condições. Winter tem encaminhamentos com um jogador e com o seu clube. E esse jogador pode ser anunciado a qualquer momento. Lucas Alário. Curizada. Como disse, centroavante diária. Graças a Deus, se deram conta no Berahil, que o Ener Valencia vai funcionar muito melhor quando tiver ao seu lado um centroavante. Um homem que coloque a bola para dentro. O Ener Valencia é um jogador de bico diária. Eu já enchi o saco de vocês falando sobre isso, né? Eu considero o Ener Valencia um jogador de bico diária e considero que o Inter funcionaria muito melhor com um centroavante na área. Ah, Baldasso, mas quem sai? O Wanderson. O Alain Patrick veio para a linha de meio campo para jogar com o Arangues. Não, o Arangues, na verdade, vai abrir o meio campo como primeiro volante no começar do ano. Mas seria para jogar com o Maurício e com o Scarpa e com o Alain Patrick no meio campo? E Alário e o Ener Valencia na frente? O que parece para vocês? Mas vamos esperar os desenvolvimentos, porque tem pontas importantes a serem resolvidas ainda na negociação e nessa questão médica. Repito, é um jogador que teve uma lesão séria de joelho e não joga há bastante tempo. Tem 31 anos de idade. Lucas Alário é a intenção do Internacional. Em relação ao Scarpa, é aquilo que eu falei para vocês, só vou recuperar aqui. O Inter está disposto a pagar os 4 milhões de euros que ele custa. O Atlético Mineiro também voltou carga. Voltou para parar do Atlético Mineiro, que tinha oferecido dois, agora ofereceu mais, eu não sei exatamente quanto. E o Scarpa, que estava reticente em voltar para o Brasil, agora já cogita voltar para o Brasil e aí diminuiria aquela pedida salarial astronômica que ele tinha feito de 2 milhões de reais. Então isso em relação a essas negociações com os jogadores. E agora eu quero falar de uma coisa muito importante, que é a renovação de contrato de Eduardo Cudê. Como está essa parada? Vem comigo, vem com o baldacinho, mas antes eu quero saber se tu está tomando multa de trânsito. Opa! Eu dependo de dirigir. Tu também depende de dirigir. Quantos pontos tem na tua carteira? Será que tu não está tendo ponto expirando da carteira porque passou um ano, ou não está expirando e tu pensou que expirou? Será que tu pode ter a carteira suspensa? Imagina tu na tua vida pessoal e profissional sem poder dirigir. Que desastre que seria. Então vamos ver isso agora. Com quem? Com a SOS Multas. Nesse número que está na tela, que é número fixo e é WhatsApp também. Chama eles, eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão avaliar, vão te dizer qual é o teu problema, o que está acontecendo e como é que tu faz para resolver. Chama os caras da SOS Multas nesse WhatsApp que está aqui na tela. Gurizada, não há dúvida nenhuma que o Internacional quer a renovação de Eduardo Cudê. E o Eduardo Cudê já mostrou a identificação com o Internacional, o que fez por um bom tempo. Muita gente pensava, bom, então está tudo certo, está tudo definido, o Cudê vai renovar o contrato com o Inter. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem três pontos importantes, ou melhor, três pontas importantes para serem tratadas neste momento. A primeira ponta importante, ele receber propostas de outros clubes. ele já teve o interesse do Racing, que fez uma proposta oficial, e pode ter outras propostas também. Então, ele está dando uma, digamos, enrolada para esperar, para ver o que pode acontecer. Segunda ponta importante, questão familiar. O Cudê não trouxe a família para cá. E o Cudê não fecharia um contrato com o Inter para ficar longe da família de novo. Ele está pensando em fazer isso, ele teria alguns problemas familiares para resolver também, e o Inter estaria tratando, junto dele, dessa negociação, da possibilidade de trazer a família dele para cá para ele ficar mais tranquilo. Terceira ponta, aumento de salário. Sim, o Cudê vai pedir aumento de salário. O quanto? Hoje, a sua comissão técnica toda, ele e todos os outros da comissão técnica, recebem em torno de um milhão de reais por mês. Então, teria que ter uma construção aí para o aumento salarial dele não ser muito oneroso para o Internacional e valorizar o treinador. Mais uma ponta, que eu até não tinha considerado. Tempo de contrato. O Cudê quer dois anos. O Cudê quer dois anos de contrato. E o Internacional estaria inicialmente disposto a fechar um ano de contrato. Então, essa história de que é certo que ele vai ficar, não é bem assim. Não é bem assim. Tem essas várias pontas para resolver, várias questões para colocar, para saber se ele realmente vai continuar. Eu só tenho uma coisa para dizer. Tem que ser logo. Tem que ser nessa semana. A definição tem que ser agora. Curizada, nesta semana nós estamos passando da primeira quinzena de dezembro, que é o último mês do ano. Semana que vem já é processo de Natal. Na outra é Ano Novo. E na outra o time está voltando para fazer a pré-temporada. Nessa semana. Não tem jeito. Tem que ser nessa semana para tratar com o Cudê da renovação. Ou fica, ou vai. Não sei se o presidente do Inter está indo para a Argentina para ver isso. Eu sei que o Cudê está de férias. Eu sei que talvez o Cudê tenha pensado, não, não me incomodem no começo das... Não, 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 não. Tem que resolver agora. Ou vem ou não vem. Porque senão o Inter tem que buscar no mercado. E não está fácil hoje encontrar treinador no mercado disponível. Os bons treinadores que tem no mercado hoje teriam que tirar de algum time. A gente sempre fala aqui do Thiago Carpini, do Juventude, teriam que tirar ele de lá. Então tem várias questões para resolver. Então o Inter tem que ficar atento para tentar resolver logo, tentar resolver nessa semana essa situação. Também queria falar para vocês em relação ao Maurício. Não tem proposta oficial pelo Maurício. O Johnny está indo embora. Para o Betis da Espanha, 7 milhões de euros, valor todo do Inter. Para o Maurício, não chegou uma proposta. Chegou uma faz uns 25 dias do futebol norte-americano, que foi uma proposta tão ridícula, mas tão ridícula. Era coisa assim, era 6 milhões de dólares por 100% do Maurício. Imaginem, o Inter quer 8 milhões de euros só pelo seu 50%. Então essa proposta não foi nem considerada. Então é isso, gurizada. Vamos acompanhar aqui cada movimento, cada movimento do Internacional, porque o movimento é, o momento é de definições. De novo, eu repito para vocês, eu não quero o Internacional fazendo time no meio do ano. Eu sei que é utopia pensar que no dia 5 de janeiro, ou 7, sei lá, dia 8, não sei quando é que o intervalo da pré-temporada já esteja todo o grupo formado, mas também não dá para vacilar. Não dá para vacilar. Tem que buscar o que conseguir buscar agora e no máximo até fevereiro ter todo o grupo formado. E que assim seja. Beijo para vocês.